Vou fazer um arroz aqui, ó, com carne moída. Tem carne moída, tem azeitona, calabresa. E agora a gente vai colocar arroz dentro. Tem cebola, tem vagem. Agora a gente vai colocar arroz dentro pra cozinhar. É uma janta de uma panela só. Olha aí que delícia. Mandar mais essas coisas aí refogadas, com carne moída. Pra vocês verem aí, pedir pra mamãe fazer, porque é bem rápido. Agora a gente vai colocar água. Ela vai cozinhar. Depois que a gente fizer ele, a gente vai mostrar pra vocês. O bubuzinho está pronto o arroz, ó. Agora vou colocar um queijo. Pra ficar melhor ainda. E o vídeo de hoje é esse. Fica com Deus. Um beijo e um abraço. Olha que delícia. Vamos comer? A gente vai comer agora esse arroz maravilhoso. Tá bom?